Ó Senhor, queremos ser parecidos contigo, queremos a Tua beleza em nós. Dá-nos o Teu coração, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Nossos princípios, nossos valores, nossas atitudes. Que sejamos transformados a Tua semelhança, Jesus. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. De bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o Teu, meu Mestre. Cumprir todo o Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu. Amém Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com Teus olhos Perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu coração Diz, pois, mão de Deus Dá-me um novo coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre